Olá, hoje é 10 de março de 2013, agora são três horas da tarde, estou agora em Yokohama, perto de Minasura, e hoje o dia está nublado hoje, mas está com uma, sei lá, parece uma neblina, parece uma neblina, né, neblina forte, mas eu não sei se é exatamente neblina, não sei se é poeira, pólen, ou é realmente vapor d'água, não parece ser vapor d'água, embora o dia esteja nublado, né, vai ser vapor d'água, mas eu estou achando que é poeira, e muita gente, né, muita gente está vestindo máscara, como eu, mas eu visto máscara porque eu tenho alergia a pólen, mas, sei lá, hoje em dia está meio estranho, né, nublado, assim, com essa neblina forte, né, quase não dá pra ver mesmo, né, vamos passar. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau Tive coisa para fazer aqui em Itatikawa. Ontem foi feriado aqui no Japão. Ontem eu fui até 15 para procurar um perfume. Carolina Herrera. Mas eu não achei esse perfume. E no fim de semana passada eu tinha ido para a estação de Kawasaki. Procurar esse perfume. E também fui para Itaco Tamagawa. Estou achando que não vou conseguir achar esse perfume. Em nenhum lugar aqui no Japão. Eles não tem a venda em lojas. Acho que a venda é exclusiva pela internet. E um lugar que eu achei pela internet seria Rakuten Shijou. Um site chamado Rakuten Shijou. E um lugar que eu achei pela internet seria Rakuten Shijou. Só que eu nunca fiz... Nunca fiz... Nunca fiz compras. Será que está escrito ainda? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mas eu acho que esse sol... Parece que você está na hora de cortar o cabelo bem curto. E começar a usar chapéu. Só é muito forte. Aqui no Japão... Eu sinto que há falta de árvores. Muito poucas árvores. Muito poucas árvores aqui. Não é quase sombra. Se anda nas ruas assim... Seria uma sombra. Pela de árvores... Pela de árvores. Ou por toda dada a árvores. Pela de árvores. Pela de árvores. Porque tem aqui, você falar de árvores em casa. Pela de árvores... Pela de árvores... Pela... Pela de árvores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.